E estamos de volta com o programa da comunidade, gente, vem aqui agora que eu vou dar uma dica pra você. Sabe aquele dia que seu filho te pede pra preparar assim alguma coisa gostosa? Aí na hora você começa a pensar em tudo que você ainda tem pra fazer. Aí você pensa na arrumação da casa, no jantar, naquele problema do trabalho e fica se perguntando como é que você vai ter tempo de fazer tudo isso e ainda passar aquele tempinho com as crianças. Agora já pensou que bom que seria preparar uma receita deliciosa em poucos minutos e por que não ainda divertir, se dividir aí e divertir com seu filho preparando essa receita? Com refresco midi, além de refrescos deliciosos, você também pode preparar receitas deliciosas. Por exemplo, uma mousse de limão com apenas três ingredientes. É tão fácil que ele vai adorar. Quer a receita completa e mais dicas para dividir com a família, é só acessar o site www.midirefresco.com.br Porque com o Midi, o bom é dividir cada momento. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. Doze horas e três minutos. Boa tarde pra você que tá chegando agora e já acompanha a ronda policial do programa da comunidade. Vamos com informações direto de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, quando hoje, de madrugada, três homens acabaram presos em flagrante durante uma tentativa de arrombamento ao cofre de uma agência do Banco do Brasil no município. Os detalhes na tela pra você. Os paranaenses Péricles Oliveira e Douglas Antunes e o catarinense Carlos Roberto da Silva foram presos quando tentavam assaltar esta agência bancária. De acordo com a polícia, o trio pulou o muro do prédio e por um buraco aberto na parede chegou à sala dos caixas, onde começaram a perfurar os cofres. A gerente do banco foi avisada pelo celular que o alarme da agência tinha sido disparado e avisou a polícia militar. Quando perceberam a chegada da polícia, os assaltantes deixaram tudo pra trás e fugiram. Dois deles foram presos na feira coberta da cidade e o terceiro, que teria se escondido no telhado do banco, foi preso nas proximidades depois de sair do local. Os assaltantes não revelaram quantos faziam parte do bando e davam apoio ao crime. Apesar dos danos, os assaltantes não chegaram a roubar valores em dinheiro. Com os bandidos, a polícia apreendeu ferramentas que comprovam a especialidade do bando. Olha só a quantidade de artefato utilizado por essa quadrilha, tem mais gente envolvida. É claro, eles não vão dizer, né? No momento da presença, não tem mais gente, tem mais uns seis, uns sete. Não, não é por aí a história. Mas a investigação pode chegar até outras pessoas envolvidas e isso é um trabalho que é realizado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Mas olha só a quantidade de instrumento utilizado pra abrir. Um buraco na parede, chegar até a sala dos caixas eletrônicos e logo depois tentar perfurar a tranca. Estavam conseguindo. É importante a gente dizer isso. Eles já estavam conseguindo, porque a próxima imagem que o Cristiano vai mostrar lá da sala dos cofres, traz pra gente a ideia de que isso iria acontecer. Porque tem um caixa que tá com dois furos, né? Dois furos de uma furadeira potente com uma broca especial pra perfurar aço e que eles já iam ter êxito na ação quando a polícia chegou e agiu mais uma vez muito bem treinada, viu? Mais uma vez a polícia agiu rapidamente muito bem treinada porque eles conseguiram se evadir o cofre da agência. Eles conseguiam... Tá aqui, olha. Essa aqui é a imagem que mostra que eles já conseguiam furar, já conseguiam fazer ali a perfuração do cofre, que é uma parede ali de aço, é um aço muito grosso, muito espesso, que é de difícil perfuração, que só se faz isso com uma broca caríssima e que eles tinham, é claro, dentro de todos os equipamentos utilizados ali pra essa ação criminosa. Mas o bom é que os três acabaram. Os três acabaram presos. Talvez tivesse mais gente envolvida. Isso pode ser fornecido por meio das câmeras de segurança da agência bancária, que podem dar pra polícia a ideia de mais gente circulando, motorista, do carro, porque ninguém traz isso nas costas, né? Todo esse equipamento ali, ninguém traz isso nas costas, não. Com certeza teve apoio de alguém em um veículo e que pode ser procurado depois pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações pra pôr fim em uma quadrilha, em uma ação criminosa que por pouco, mas por muito pouco, não dá certo. Ainda bem que deu errado. Os três já estão presos e a gente segue com a ronda policial. Segue trazendo informações, Amaral Augusto, da delegacia de homicídios e sequestros. O pessoal trabalha direitinho também. Igual aqui, essa prisão que aconteceu lá em Manacapuru. Aqui em Manaus também não é diferente. O pessoal da delegacia de homicídios e sequestros trabalha direitinho. E mais um foi preso. O Rodrigo de Castro Sá foi acusado de ter envolvimento com o homicídio da Ana Carolina Nascimento, que aconteceu no dia 1º de novembro. O delegado Ivo Martins esteve aqui trazendo essas informações pra gente e explicando que faltava ainda que esse aí fosse preso. Pois bem, foi preso. E quem vai trazer as informações pra gente na tela do programa da comunidade é o Juscelio Paiva. Coloca o Juscelio na tela. Olá, Amaral. Boa tarde. Olha, o Rodrigo de Sacastro foi preso no último sábado na casa de uma tia dele, uma pastora evangélica no bairro Nova Floresta, na zona leste de Manaus. Ele é o terceiro suspeito identificado pela Polícia Civil, suspeito de participar da morte e esquartejamento da Ana Carolina Nascimento, que foi morta no dia 1º de novembro deste ano. O crime bárbaro que chocou. E quem vai passar mais detalhes sobre a prisão do suspeito é o delegado Ivo Martins, da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Delegado, vocês já tinham pistas sobre o paradeiro dele? Como é que foi as circunstâncias da prisão do Rodrigo? A gente tinha informação de que ele poderia estar na casa em um dos seus familiares, né? E tal como aconteceu com essa tia dele, que é pastora evangélica, e nós encontramos ele no sábado após uma denúncia anônima de que ele estaria lá na casa dela, no Nova Floresta, e nós deslocamos para lá e efetuamos a prisão não ofereceu nenhum tipo de resistência. E qual foi a participação do Rodrigo no crime? O Rodrigo é um daqueles sete, né? Dos quatro maiores. O Rodrigo é um dos maiores que participou, né? Os outros três são menores. E ele ajudou, ele estava no Igarapé do Sete, no momento em que a Ana Carolina passou, e foi abordada pelo Felipe, né? Que é o menor responsável por esse crime, o grande mentor desse crime. Todos foram para a residência. Lá na residência ele tentou manter relação sexual com a Carol, a Carol não aceitou, deu um tapa nele e tal, e aí ele determinou que os outros, então, tirassem a vida dela, dando facadas, estocadas e tal, foi exatamente o que aconteceu. Amaral, esse traficante que o delegado Ivo Martins se refere, é o traficante Marquinhos Capucho, que atua na zona leste de Manaus. Então, já tem três pessoas, dois maiores e um adolescente apreendido, e faltam ainda quatro suspeitos, dois deles também menores de idade. Muito obrigado ao delegado Ivo Martins. Nós voltamos com vocês ao estúdio, Amaral. Obrigado, Juscelio Paiva, trazendo informações e investigações que fazem aí os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, prendendo mais um suspeito desse crime bárbaro que me enxocou a todos aqui da capital. A Ana Carolina foi morta de maneira brutal, foi esquartejada, um crime por motivo fútil. É importante a gente lembrar disso, e não é por menos que a família, em frente à Delegacia Especializada em Homicídios, está desse jeito, completamente indignada. Falta mais um, é o menor. Eu espero que quando ele seja preso, é uma pena, porque ele é menor, então eu espero que ele seja preso quando ele já for maior de idade, porque a questão vai ser diferente com relação a... Continue se escondendo, continue se escondendo, traficante frio, traficante cruel, que foi o responsável, que idealizou todo esse crime e que deixa hoje uma família em luto, completamente desesperada pelas próprias condições que o crime foi executado. São 12 horas e 10 minutos, Márcia Lasmar. Amaral, a gente vai trazer mais notícias de polícia, dessa vez a gente vai trazer uma prisão de colombianos com envolvimento aí no tráfico de drogas. A gente vai trazer informações agora com o Juscelio Paiva, que vai trazer outras notícias. Márcia Lasmar, são 12 horas e 10 minutos antes de chamar o Juscelio. Esse crime, Márcia, que resultou na prisão de dois colombianos e um brasileiro foi no Grande Vitória na Zona Leste de Manaus. E quando a gente fala de colombiano, infelizmente, a gente já traz a ideia de envolvimento com o tráfico de drogas e foi exatamente por isso que os três acabaram presos, como nos conta na tela do Agora o repórter Juscelio Paiva na Ronda Policial. Boa tarde, Amaral, Márcia, ao todo, são 108 quilos de maconha que seriam distribuídos em toda a capital. Os dois colombianos e o brasileiro foram presos no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus, na tarde da última segunda-feira, depois de uma investigação do DENARC. Quem vai falar mais sobre o caso é o delegado Samir Freire, o titular do DENARC. Delegado, como é que foi aí as investigações que levou à prisão do trio? Mais uma vez, essa investigação se iniciou através de uma denúncia. Após cerca de meses de investigação, soubemos que haveria uma transação de drogas nesta segunda-feira. Policiais efetuaram a campana desde as nove e meia da manhã, até identificar que o colombiano Camilo, juntamente com o brasileiro Jorge, faria a transação de dois quilos de drogas. Posteriormente, prosseguindo as diligências, conseguimos identificar a casa onde estava o outro, como a Biano Christian, armazenando 106 quilos de droga. Na oportunidade, eles ainda ofereceram 18 mil reais para o policial do DENARC. Foi também flagranteado pelo crime de... Agora, delegado, essa droga seria distribuída aqui mesmo? Eles já atuam em alguma facção criminosa? Qual seria a próxima movimentação deles? Essa droga é proveniente da Colômbia, ela abasteceria Manaus, algumas cidades do interior e também até outros países. Ela está avaliada em quanto no mercado, no mundo do crime? Essa droga ultrapassa a casa do milhão de reais. Então é isso, os presos são o colombiano Camilo Andres Rodrigues, Christian Maurílio Morales e o brasileiro Mário Jorge Rocha. O trio, ele foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção ativa. Todos seguirão a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigado, Juscelio. Olha, é excepcional o trabalho do Denar, que a gente já bate a casa das 10 toneladas, dos 10 mil quilos de entorpecentes apreendidos só este ano, durante operações realizadas pela Polícia Civil, pela coordenação da Secretaria de Segurança Pública, que efetivamente este ano dá um tombo, não é tombo, dá um empurrão de vez no barranco, em traficante, em criminoso, que alimenta o tráfico de drogas aqui na capital. Parabéns ao Denar, parabéns à Polícia Civil e à Secretaria de Segurança Pública, que vem agindo como nunca antes na história, parafraseando, inclusive, na história desse Amazonas e dando realmente resultado no combate ao tráfico de drogas. Marcial Asmar. Maral, são 12 horas e 13 minutos. A gente tem informações exclusivas que parece que a greve dos rodoviários chegou ao fim. Danilo Alves estava numa reunião, está numa reunião lá na Prefeitura de Manaus. A gente vai agora com ele, ao vivo, trazendo informações direto dessa reunião por telefone. Olá, Danilo. Danilo, me ouve? Alô, Danilo. Acho que ele não está me ouvindo, mas a gente sabe que ele está ouvindo aqui no fundo, que ele está lá na Prefeitura, acompanhando a reunião, como o Maral muito bem conversou com ele, ainda há pouquinho aqui no programa da comunidade, para justamente tentar chegar aí a esse impasse da greve dos rodoviários, que começou na segunda-feira, uma greve anunciada desde a semana passada. A gente já entrou com o Fred Rocha trazendo essas informações. Alô, Danilo? Oi, oi. Oi, está me ouvindo bem? Bom dia. Estou sim. A gente está agora com um prefeito aqui de Manaus, ele está explicando para a gente como que foi esse acordo aí com os rodoviários. Esse doutor Eduardo Melo hoje, se não entrar, se não entrar, se não entrar, porque ele acha que era improvável, mas é improvável que entre o dinheiro, então nós, se não haver, na verdade, o dinheiro que ele vai trabalhar, nós teríamos, em janeiro, uma questão do débito do governo do Estado, daí para frente, com qualidade, para que a gente possa fazer valer um espinho de subsídio, que é fazer da liquidez, fazer frio e bastante harmonia. Ok, vamos lá. Vamos tentar restabelecer o contato, melhorar um pouco essa comunicação aí. A gente estava conversando com o Danilo Alves, que nesse momento fala com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, para poder trazer essas informações para a gente sobre como é que foi esse deslinche dessa questão aí. A gente vai trazer mais informações, outras informações logo mais às 6h20 no nosso Jornal em Tempo. Amanhã não tem greve, a greve foi suspensa agora, depois de uma conversa mantida aí com o prefeito e as empresas, para se chegar aí, os sindicatos rodoviários também, para se chegar a um consenso. Uma greve que foi deflagrada depois de um atraso de dois dias do salário, segundo informações aí. No dia 7, o salário não estava atrasado, o empregador tem até o quinto dia útil para pagar o salário, e mesmo assim eles começaram essa greve já na segunda-feira, que está atrapalhando aí muita gente, 10 mil pessoas na terça-feira e hoje por volta de 45 mil pessoas, Amaral. Mas enfim, uma boa notícia, parece que a greve foi encerrada, Amaral. Foi encerrada sim a paralisação, Marcelo Asmar, são 12 horas e 15 minutos, vamos trazer informações da ronda policial do programa agora. A prisão do último suspeito do assalto à casa do desembargador Sabino Marques. Coloca na tela aí, diretor Ivana Fimento, para a gente acompanhar as imagens que foram feitas pela equipe do programa da comunidade. Ele está aí na tela, este suspeito, o nome dele eu vou lembrar aqui para você, é o Wendell William Barros, conhecido como Baby. Ele ainda é suspeito de comandar o tráfico de um bairro, no Parque São Pedro, ali na zona oeste de Manaus, como afirmou o delegado do DRCO. Mais detalhes sobre a prisão desse suspeito de assalto à casa do desembargador Sabino Marques, que esse crime, inclusive, é bom a gente lembrar, foi no último dia 23 de junho, se não estou enganado, exatamente, 23 de junho deste ano. O delegado do Denar, que fala à equipe do programa da comunidade, traz outros detalhes na tela, 12 e 16. Sim, quatro elementos entraram na casa do desembargador e a vítima nos relata que um deles foi muito agressivo, e ele aponta o Baby como sendo essa pessoa, entendeu? Desde junho, a gente vem investigando esse caso e todos foram presos e só faltava o Baby. Como ele tem um poder lá no Parque São Pedro, ele conseguia escapar da polícia, só que dessa vez nós recebemos a informação e fomos até o local e conseguimos encontrá-lo. A informação chegou para o DRCO também é que ele era traficante e no momento da abordagem da prisão dele na residência, nós encontramos 45 trouxinhas de pasta base. Muito bem, olha, deixa eu fazer a correção aqui. O delegado Rafael Aleman é delegado do DRCO, Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Amazonas, que consegue prender não apenas o suspeito de uma tentativa de assalto à casa do desembargador. Não foi só isso. Tirou de circulação um homem que é apontado como um dos chefes do tráfico de drogas da comunidade Parque São Pedro, ali na Zona Oeste de Manaus. Então, é dois, duas responsabilidades para esse criminoso que aparece na tela, conhecido como Baby. Então, o resultado é duplo aí do DRCO. Tira de circulação um assaltante perigoso, mas também um chefe do tráfico. Vamos em frente com o Agora, o programa da comunidade. São 12 horas e 18 minutos. Márcia Lasmar chegando rapidinho, trazendo mais uma dica para você. Fique atento aí do outro lado. Amaral, eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Márcia. Fala aí, Xará! Eu trabalho em pé direto, uso salto alto, eu sentia muitas dores nas pernas por causa das varizes e uma amiga me indicou o varicel. E eu passei, então, a tomar os comprimidos, a fazer uso do creme e a minha sensação de desconforto foi desaparecendo. Hoje eu não sinto dor nenhuma. Varicel foi ótimo para mim. Viu só? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troca de produto, troca de farmácia. Amorai é contigo. Doze horas e dezenove minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, o programa agora traz informações sobre o mandado de reintegração de posse na comunidade Cidade das Luzes, localizada no Tarumã, uma comunidade que já tem dois anos e que é alvo de um impasse. De um lado, a defensoria pública do Estado, que é contrária juntamente com um grupo de políticos, e do outro, a justiça que determina a desocupação. E depois do intervalo, o programa agora mostra um pouco deste impasse. A desapropriação da área está marcada para ser concluída amanhã. Doze e dezenove com essas imagens. Nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com essa e outras informações para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho